Música Mais um boquete aqui Olá você, usuário que teve o infortúnio de colocar essa fita nessa porra dessa televisão Então, eu tô aqui pra mostrar aqui os efeitos colaterais de uma coisa e de um objeto que a gente achou Os conformes radioativos da terra, que a gente nomeou de codinome base É, tem efeitos colaterais muito fodas e pode matar uma pessoa Mas, nos últimos casos, pode transformar ela num monstro Vê aí, eu tô com falta de paciência, vai tomar Ai, ai falou, ai Ai, que o lulo Ai, 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 ai tá chegando Ai, por favor Ai, ai, ai Deixa eu abrir aqui, deixa eu pegar aqui Um negocinho Bom, vamos lá Vamos ver o que tem dentro Opa, chegou um bônus O que é isso? Olha só que bacana Chegou um negocinho Deixa eu mostrar, gente Eu tô igual criança, olha só Ai, que benção Chegou esse daqui, ó Ai, Virgínia Você me conhece tão bem, você sabia que eu ia precisar De um desse um dia, eu tava precisando, menina Tem uma taça Ai, que bicho asqueroso Ai Cadê ela? Ela se escondeu Nossa, mas tá cheio de vermelho Eu não acho mais a taça Ela tem em casa aqui Oi O meu nome é Cleidson Rasta E eu sou amigo próximo do Felca Olha Nos últimos três dias Após o vídeo Da base Da Virgínia Parece que ele não é mais o mesmo Já faz quatro dias Que eu não vejo ele fora de casa Quer dizer Eu nunca vi ele fora de casa Nos últimos três anos Mas parece que ele sumiu Desapareceu Eu sinto um cheiro De decomposto Toda vez que eu passo pela casa dele Mas Eu escuto vozes Dele mesmo Reclamando da base Do seu rosto E Às vezes até fazendo murmuros Esquizofrênicos Coisa normal dele mesmo Porque eu não dei tanta Tanta relevância Mas meu Deus do céu Eu acho que isso foi um erro Um erro Enorme Eu sinto falta nele É um produto Olha só Puxa Isso aqui é Não é mesmo E é um sasco mesmo Se você vê É geladinho É gostoso É gostoso Caralho Gostoso Delizes aqui Não sei o que é tão bom assim Ah não Esse aqui Agora estou entendendo Ah não Vou precisar de mais um tubo Dele Olha geladinho Rapaz Rapaz Isso aqui é bom Mas está certo Isso O Virgínio vai ter reembolso Ai está pegando Ai Ai pegou Ai Ai pegou Ai 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 está chegando Ai Ele puxa Puxa E ele arde Eu não consigo deixar o olho fechar Estou agora usando uma AI para falar porque tenho preguiça Mas enfim Após o uso do codenone base A vítima sofre um processo brusco e violento de metamorfose Em casos assim a vítima perde completamente o rosto Junto da pele do corpo Após isso Bem Ela vira que seria uma massa Um organismo Que se alimenta de tudo que vir para ficar cada vez mais forte Se caso se deparar com uma criatura com essa descrição Corra o mais rápido que puder Se tiver meios de defesa O recomendado é não utilizar armas de fogo E sim meios inflamáveis para conter aberração Ah sim Você vai me processar? Então faz o seguinte Você vai me processar Eu vou botar fogo em toda a sua casa Eu vou botar Eu vou matar seu cachorro Eu vou espremiar a cabecinha do 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 seu gatilho Do 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 Tchau, tchau.